Acabaste de receber o teu folar e estás a pensar em todas as coisas possíveis e imaginárias que podes fazer com ele? Olá minha gente, bem-vindas de novo aqui a mais um vídeo do Time for Printing. São novos do meu canal, eu sou a Filipe e trago vídeos novos todas as semanas. O vídeo de hoje é o que fazer quando se deparam com dinheiro inesperado. Então eu acho que todos nós gostamos quando encontramos uma moeda ou uma nota no chão, até mesmo quando encontramos dinheiro na nossa própria roupa, sentimos que é tipo, ah, dinheiro apareceu, olha este dinheiro, já nem sabia que eu tinha, ou então esta nota aqui perdida, que não sei quem é o dono, por isso vou ficar com ela, que espetáculo, que espetáculo, encontrei dinheiro. Ou então mesmo na praia, quem nunca encontrou não sei quantas moedas perdidas no meio da areia, porque depois de alguém perder é impossível encontrar. E todas as vezes ficamos super felizes com aquele dinheiro inesperado. Só que o dinheiro inesperado que eu estou a falar hoje não é aqueles 2€ que vocês encontraram de maneira aleatória. O que eu estou a falar é de dinheiro inesperado que vocês trabalharam para ele. Então eu estou a publicar este vídeo na altura em que o reembolso de IRS está a começar a cair nas contas das pessoas. Obviamente na conta das pessoas que estão a receber o reembolso de IRS, porque é verdade que há quem pague. Por isso eu estou a fazer este vídeo nesta altura por causa do reembolso de IRS em que muita gente vai receber dinheiro. Mas se vocês estão a ver o meu canal, a probabilidade de vocês serem jovens e ainda receberem às vezes umas prendas em dinheiro nos anos ou no Natal dos vossos pais ou dos vossos avós também é alguma. Então também é sobre esse tipo de dinheiro inesperado que eu estou a falar hoje. Por isso não a interpretem só, isto é um vídeo de reembolso de IRS, porque não é. É uma excelente altura para falarmos disso, porque provavelmente o que vocês vão receber de IRS é maior do que aquilo que os vossos avós vos dariam de prenda de anos ou então até de prenda de Páscoa, que também há muita gente que recebe dinheiro pela Páscoa. Eu já deixei de receber, infelizmente. Eu gostava muito, dava-me bastante jeito, mas essa árvore já secou, por isso eu agora só recebo se for o reembolso de IRS e sou uma pessoa muito feliz se isto acontecer. Então eu estou a gravar-vos este vídeo na altura do reembolso de IRS, porque se vocês submeteram o vosso IRS, logo nas datas iniciais o governo já começou a pagar esses IRS, por isso algumas pessoas já o têm na conta e outras estão para receber. Por isso, se ainda não o têm na conta, este vídeo é excelente para planearem o que é que vão fazer com ele assim que ele entrar na vossa conta. Se já o receberam e ainda não o utilizaram, vejam este vídeo porque vão ver algumas maneiras úteis de utilizarem este dinheiro. Então vamos lá passar para algumas ideias do que vocês podem fazer com o dinheiro inesperado que receberam. Então, no ponto número 1, o que é que vocês têm como possibilidade para utilizarem este dinheiro? Se vocês viram o meu último vídeo sobre finanças, vocês sabem qual seria a coisa mais importante que vocês poderiam fazer com o vosso dinheiro. Que essa seria metê-lo no vosso fundo de emergência. Vocês pegavam no vosso dinheiro e guardavam todo no vosso fundo de emergência, se ainda não o tiverem. Se ainda não tiverem o fundo de emergência, eu acho que é super importante vocês começarem a poupar para ele. E este dinheiro que vocês estão a receber agora, já é bastante razoável para meterem para um fundo de emergência e para o começarem, assim, já num pé positivo, se vocês ainda não começaram. E assim, se vocês começarem a meter já um pedaço de dinheiro lá, vocês vão ter realmente... Vocês vão achar que realmente conseguem poupar, vocês não vão ter aquela sensação de como é que eu vou poupar esta quantidade absurda, eu nunca mais vou chegar a este objetivo. Assim, se vocês já conseguirem meter lá um pedaço de dinheiro, vocês já vão achar que é muito mais fácil e já vão ter vontade, realmente, de poupar para o fundo de emergência, sabendo que vocês vão conseguir poupá-lo e que não é assim tão difícil quanto isso, vocês, se quiserem, conseguem. Então, a maneira número 2 de usarem o vosso dinheiro indesperado é, então, redirecioná-lo para pagar as vossas dívidas. Se vocês tiverem dívidas de cartões de crédito, que os juros são extremamente altos, utilizem para pagar essas dívidas, utilizem para pagar o vosso carro, se vocês tiverem a comprar um carro a crédito, utilizem esse dinheiro na direção das vossas dívidas. Se vocês tiverem mais que um tipo de dívidas, deixo ao vosso critério saber qual é que vocês querem pagar primeiro as que têm a taxa maior de juros, que é onde ser as dívidas em cartões de crédito, ou então as dívidas que têm a menor taxa de juros, como um crédito para estudar, não sei como é que eles se chamam em Portugal, ou um crédito à habitação, que em princípio vão ter taxas de juros mais baixas, ou então se querem pagar aquela cujo valor é menor para arrumarem com ela de prece e terem menos dívidas a pesar-vos em cima. A terceira maneira de gastarem este vosso dinheiro inesperado é gastarem-no realmente, mas talvez não todo. Estipulem uma percentagem de quanto deste dinheiro é que vocês querem gastar. Porque, imaginem, vocês estão a precisar mesmo de um par de sapatilhas de novo para o ginásio, vocês estão mesmo a precisar de uma mala porque a vossa está a desfazer só os bocados. Pensem se há alguma coisa que vocês estejam realmente a precisar e digam, bom, ok, 20%, 30%, 50% deste reembolso, eu vou utilizá-lo para gastar. Eu preciso deste par de sapatilhas, porque as minhas estão num estado miserável, eu preciso de uma mala, por isso eu vou-me autorizar a gastar 40% deste reembolso e depois os outros 60%, 70% ou 80%, como vocês acharem melhor, vocês pegam nele e guardam, vocês direcionam para o tipo de poupança que vocês querem, quer seja o vosso fundo de emergência, quer seja poupando as vossas dívidas, ou então nos vossos objetivos que vocês têm em financeiros e direcionam esse dinheiro para lá. Porque nós não podemos estar sempre a pensar em poupar, porque a verdade é que as coisas estragam-se, as coisas danificam-se e nós precisamos muitas vezes de repor. Porque nem sempre com o nosso salário do mês nós temos a capacidade de comprar um par de sapatos quando temos a plena noção que os nossos estão a desfazer os bocados. Eu falo por mim, porque normalmente eu compro sapatos de boa qualidade, então um par de sapatos sai sempre muito caro e é difícil eu nesse mês tirar o dinheiro inteiro para um par de sapatos. Por isso se vocês tiverem este dinheiro inesperado e souberem que há uma coisa que vocês precisam realmente substituir, usem este dinheiro para isso. Se vocês tiverem começado a trabalhar há pouco tempo e o vosso wardrobe, o vosso guarda-roupas ainda não estiver apropriado para o tipo de trabalho que vocês estão a ter agora, tentem ir comprar duas ou três peças de roupa com um bocado do dinheiro que acabaram de receber para tornar o vosso guarda-roupas mais apropriado. Porque se o vosso guarda-roupa for mais apropriado, vocês vão se sentir muito mais confortáveis no ambiente que estão a trabalhar. Não é só por uma questão de o que é que vocês são obrigados a vestir ou não, ou o veste para o trabalho que queres ter e não para o trabalho que tens, mas também é uma questão de vocês sentirem-se confiantes em vocês mesmos. Se vocês se sentirem bem com a vossa roupa, se vocês se sentirem confiantes e confortáveis com o ambiente à vossa volta, vocês vão ver que vocês vão trabalhar muito melhor, vocês vão ter sempre muito mais vontade de melhorar, de trabalharem mais, de puxarem mais. Isso vai-vos ajudar na vossa carreira, por isso não menosprezem o valor que realmente roupa adequada tem na vossa vida. A quarta maneira para vocês utilizarem este dinheiro inesperado é investirem em vocês próprias. Se há um curso que vocês estão a querer fazer há bastante tempo, invistam e comprem esse curso. Invistam em livros de desenvolvimento pessoal, aqueles livros que vocês querem comprar, só que nem sempre arranjam dinheiro para eles. Invistam em vocês próprias, invistam na vossa vida, porque a vossa vida nunca se vai elevar ao vosso nível de desenvolvimento pessoal, ok? Isto é mais ou menos uma quote, não sei de quem, mas se vocês não se desenvolverem pessoalmente, como é que a vossa vida se vai elevar para além do que está agora? Por isso, invistam em vocês próprias, utilizem este dinheiro para investirem em vocês. A quinta maneira de vocês utilizarem este dinheiro é então começarem a vossa poupança-reforma se vocês ainda não a começaram. Eu admito, eu ainda não tenho uma poupança-reforma e honestamente não é uma coisa que eu esteja a pensar agora em criar, porque eu tenho outro tipo de poupanças e tenho outro tipo de objetivos agora, mas uma conta-poupança-reforma é importante. Normalmente elas têm juros mais elevados do que os outros tipos de poupança, porque o banco sabe que vocês não podem tirar de lá o dinheiro até chegarem à reforma. É óbvio que há maneiras de vocês terem o dinheiro que estão a poupar na conta-poupança-reforma antes de chegarem à reforma. Isto depende, obviamente, do tipo de contas, porque nem todas as contas são iguais, mas normalmente vocês podem tirar o dinheiro de lá em desempregos prolongados, vocês estiverem desempregados há bastante tempo, vocês podem ir buscar esse dinheiro e também podem utilizar em alguns tipos de contas para comprar uma casa. Vocês podem começar a poupar o dinheiro para um banco quanto a poupança-reforma e em algum tipo de contas vocês podem ir buscar este dinheiro que vocês estão a poupar para redirecionarem para a casa que vocês querem comprar agora, em vez de só pegar nele na reforma. Estes são dois dos motivos, porque eu sei que vocês podem ir buscar o dinheiro, eu acho que há mais, mas eu não tenho a certeza, por isso vamos ficar por estes dois motivos. A sexta maneira de vocês utilizarem este dinheiro inesperado é direcioná-lo completamente para um objetivo financeiro que vocês tenham. Quer isto seja, ir de férias, quer isto seja, comprarem um computador novo, um telemóvel novo, pouparem para comprar um carro, utilizem-no não para gastos imediatos, como eu vou só ler no ponto 3 de coisas que vocês precisam, mas utilizem-no para alcançar os vossos objetivos financeiros mais depressa que vocês estavam a contar, porque sabe-se sempre bem quando vocês têm dinheiro para as coisas antes do prazo que vocês disseram que precisavam deste dinheiro, sabe-se tão bem. Mesmo que isto seja um mês antes, já é tão agradável vocês saberem que no outro mês, em vez de pouparem para isso, vocês vão ter um bocadinho mais de dinheiro disponível. Então, minha gente, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, digam-me nos comentários se vocês vão receber do IRS e se receberem, o que é que vocês vão fazer com esse dinheiro. Se inscrevam ao meu canal, se ainda não estão subscritas, carreguem no sininho para ativarem as notificações para saberem sempre quando eu publico um vídeo novo. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho